E aí rapaziada, beleza? Hoje a gente vai fazer uma gameplay de Street Fighter 5. A gente vai fazer o modo história de quem? De quem? De quem? Da Laura! É! A Laura, a polêmica do ano no jogo. A menina é muito sensual aí para começar o jogo. Daqui a pouco a gente fala mais. Ah, não se preocupe. Se você experimentou com o jiu-jitsu, ninguém vai vir. Bem, talvez, se você nunca se tornou muito famoso. Como se você fosse muito forte como ele fez. Não é um bom plano! Você realmente pode ser bastante forte às vezes. Bem, eu vou sair! O que? Vamos ver, tem alguém forte aqui? Ah, damn it! I'm wasting the way here! Beleza, vai começar o jogo. Olha só! Por isso a polêmica! Olha essa mina! A gente vai pegar quem? Quem? O gordão! O sexy! O sexy symbol Street Fighter! O Bird! O Bird! Algo assim! Vamos jogar agora contra o Bird! Nossa, essa mina é muito sexy! Sensacional! 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 Se liga no cenário lá atrás... É o Bird! O nome dele! Olha! Olha! Olha o tamanho das pernas dela! Tem o cenário lá atrás do Rio de Janeiro, né? Presta atenção aqui nos detalhes! Lá em cima tem um morro que tem uma taça! Olha lá! Quanto taça que é essa eu não sei! As mina ali atrás também dançam muito no carnaval, dançam no samba! Mas é muito bom pra jogar com essa mina! Ela tem as pernas grandes, ó! O nome de você vai pular! O especial da mana é muito louco! E é fácil pra jogar com ela! Só um joga que não quer! Vamos lá lá! Se liga! Nossa primeira vitória vai sair agora! Se liga! Olha! Nossa! Se liga no replay! É a primeira vitória! Hum, gris! Obrigada, senhora! Eu não comi muito muito tempo. Não se preocupe, eu também estava bastante com fome. Por favor, você conhece algum lutadores fortes? Há uma garota que é bastante excêntrica e assustadora. Mesmo se ela é a palavra lutadora. Ou... Suas olhos se ligam instantâneamente, como é um frio de Natal! Oh! Isso parece perfeito! Me diga, qual é o nome dela? Ah... Karen... Kanzuki... Muito obrigada! Eu vou encontrar ela! O que? Ei! Quem está achando isso? Tchau! E você? Eu sou Lara Matsuda, sucessora do Matsuda Jujitsu. Você é Karen Kanzuki? Sim. Eu ouvi que você é bastante forte. Eu espero que isso seja verdade. Eu estou tentando promover o Matsuda Jujitsu. Então eu estou lutando com apenas os melhores lutadores. Como é que se fosse um combate? Seu propósito parece interessante. Eu aceito. Isso é ótimo! Vamos lá para a nossa próxima adversária que é a Karim. Mano, olha isso! É muito fácil! É muito, muito boiado jogar com o Samuel. Olha isso! Você pegar o Jujitsu e jogar com ela já era. Olha! Deixa a minha conta aqui. Toma! Toma! Toma, especial! É mó boi, muito fácil. Além de ser uma... Você é louco, né? Tem que entender. Beleza. Segunda vitória aqui do jogo. A gente vai fazer o modo história de todos os personagens. Ela vai ser a primeira porque ela é especial, né? Ela tem um lugarzinho especial no nosso coração, você sabe. Estão extremamente rápidos em acharem eles. Oh, por favor. Se você quiser conhecer alguém que é muito forte, você poderia me apresentar a eles? Talvez. Ela foi ótima! Estou emocionada pelo quanto forte ele foi! Ei, eu sou o Matsuda. Mano, essa menina é muito foda. Para lutar comigo? Para lutar comigo? Mas... Está louco? De joguinho? De personagem? E a Laura vai ficar aí. Entre as primeiras, hein? Se quiser. Eu sabia que você seria divertido! Toma! Toma, garoto! Toma! Segura! Nossa, a duva ainda nem põe o cheiro! Nem põe o cheiro! Ah, isso foi tudo que eu queria! Ei, eu tenho que perguntar. O que estava saindo de você quando a luta aconteceu? Bom, as histórias... Vamos para a Rússia, né? Rússia, né? Jogar contra o Zang F. As histórias de cada personagem não são muito grandes, né? Em média de 8 ou 9 minutos cada jogo. Então a gente vai conseguir fazer todos os personagens em um mês, provavelmente. A gente já tem todos os personagens aí no canal, feito para você. Todas as histórias. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, deixe seu like, para a gente dar uma divulgação do mesmo, para dar uma força para a gente aqui no nosso canal. Se inscreva também, se você receber vídeo toda semana. A gente posta vídeo segunda, quarta e sexta. Todos em HD. A melhor qualidade possível para você. Poder com tantas pessoas, você não só ocorre a acimação, mas também te desenvolve os músculos bem equilibrados. Just como a minha! Ok. Vamos começar. Toma, Zang F. O tamanho do Zang F com essa menina pegar. Ficou lindo. Olha isso. Além de ser sensacional, ela está forte. Vamos fazer um BF aqui. Olha o especial. Toma. Nossa! Um Yuko? Um Vazaru? Ela luta... Que tipo de arte na cena ela luta? Beleza, rapaziada. Foi isso aí. Nossa segunda Gameplay comentada aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se eu já tinha dito antes, deixa aí o seu like, né? Pra ajudar na divulgação. Se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo tem as redes sociais aí. Tem o Facebook. É o Twitter. Você pode nos seguir lá. Assim que a gente postar algum vídeo, você vai ficar sabendo. Ou se inscreva. Até mais fácil. Se inscrever, você vai receber o vídeo no seu celular. Você vai receber a informação de que tem vídeo novo no canal Click Play. É só assistir e deixar o seu like. Muito obrigado a todos por ter assistido. Valeu e até a próxima. Tchau!